A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindo você que está nesse momento assistindo este vídeo do podcast do Maná, nosso primeiro vídeo. Estamos aqui com a pastora Jéssica. A paz do Senhor Jesus. A pastora Jéssica, muito bem-vinda ao nosso primeiro vídeo, a nossa primeira gravação, o primeiro testemunho do podcast Maná. E aqui a gente vai fazer um bate-papo bem natural, nada muito robótico, gente. É um bate-papo como a gente sempre faz. Os irmãos do Conha não sabem, mas eu sou esposa da pastora Jéssica, a nossa primeira entrevistada, que tem um grande testemunho. A pastora Jéssica, cumprimento as pessoas. Pessoas, pessoal, em nome de Jesus. Oi, gente. A paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa edificar a sua vida, que você possa ser tocado através do meu testemunho, através dessa conversa. E sim, vamos contar o que Deus tem feito, as maravilhas e os bens feitos do nosso Deus. E pastora Jéssica, o que é isso? Você está feliz? Como que está caminhando a vida espiritual agora com a igreja? O Ministério Maná. Como que foi tudo isso para você, para começar por aí? A igreja, para mim, está sendo um grande desafio, porque é algo novo, diferente, né? Do que você estar ali sempre como Ministério Maná. Bastante. Cada dia numa igreja, agora você ter a responsabilidade de cuidar de um povo, né? É bem, assim, diferente. Mas está sendo maravilhoso. Legal. E você... De grande aprendizado. Você pensou em ser pastora uma vez na sua vida? Que Deus ia te levar a ser pastora, né? E hoje pastora de... De ovelhas cuidar realmente de uma igreja ou não? Na verdade, eu sempre recebi a promessa de ser missionária. E eu tinha vontade de ser pastora, mas eu falei, não, só quando eu for velhinha, né? Quando eu for já ali, bem mais velha, mais pra frente, depois de uma boa caminhada ali como missionária, né? Quem sabe eu me torno uma pastora, mas jovem assim, não. Você está com 23 anos. Deus veio na contramão aí. 23 anos, veio bem na contramão, né? O que você espera hoje da igreja? O que você espera hoje desse ministério que Deus entregou na nossa mão? Que a gente está aí cuidando de almas que já está chegando, né? Está criando um corpo. O que você pensa aí? Olha, eu espero preparar cada ovelhinha, cada pessoa que vier pra ir pro céu. Porque esse é o verdadeiro alvo da igreja do Senhor, é ir pro céu. Eu sei que muitas das vezes as pessoas acabam assim, profetizando chave de bênção, de vitória. Não que não seja bom, mas assim, o principal motivo da igreja estar aberta aqui é da gente se preparar pro arrebatamento. Que tá cada dia mais próximo. Eu quero uma igreja saudável. Assim como Jesus cuidou dos seus discípulos ali, cada um com o seu defeito. Mas assim, sempre procurar melhorar. Aqui no Podcast Maná a gente conhece muito a pastora do Ministério Maná, que a gente anda, né? A Stephanie, a pastora e eu. A gente conhece o quanto ela abraça, né? Ela tem um carinho enorme pelas almas. Ela dá o máximo dela. Ela não mede esforços, né? E aqui a gente vê isso. E a gente até fez uma reunião. E queria que você comentasse sobre essa reunião, porque falaram o que falta, o que falta por aí hoje, nas igrejas. Sim, a reunião, Deus já tinha colocado no meu coração, da gente estar fazendo, pra poder conhecer as ovelhas mais, né? As pessoas que querem ficar com a gente. Porque como eu disse, eu quero pessoas curadas. Porque quantas pessoas entram dentro da igreja e acabam ficando feridas, né? Vivendo ali uma vida de aparência. Porque Jesus veio pra trazer a salvação e a cura por completa da nossa alma. Porque uma alma curada, liberta, ela cura e liberta outras almas. Agora, quem é ferida, sempre acaba ferindo as outras pessoas. Sim, né? Falaram muito do amor, que faltava o amor hoje nas igrejas, né? Foi. E graças a Deus aqui a gente tem muito isso, né? E pastora, conta um pouquinho do seu testemunho, né? A gente sabe agora que a gente tá com a Igreja Estrela da Vieira aqui na cidade. E conta um pouquinho do início de tudo lá. Como que Deus chegou em você, libertou você do mundo. Como que você tá aqui hoje, né? Hoje a igreja... Para os irmãos aí que a gente tá assistindo, a gente hoje tem o Ministério Maná. Deus foi abençoando, né? Sim. A gente tem o podcast agora. A gente tá com a Igreja Estrela da Vieira. Então, assim... Deus parece que tá dando bastante bagagem pra gente, né? E eu queria que você comentasse, né? Daquele início, aquele princípio. Até chegar ao Maná, ao Ministério Maná e assim por diante. Pra que você possa edificar, o seu testemunho possa edificar quem tá assistindo. É... Pra quem não sabe, desde bem novinha, eu fui criada só pela minha mãe. O meu pai, ele acabou sendo preso. Eu tinha cinco anos e o meu irmão tinha três. Então, assim, fui criada por mãe solteira. Minha mãe sempre teve que trabalhar. Então, eu desde os oito anos de idade sempre cuidava do meu irmão. E pela minha mãe não ser tão presente, por ter que ser mãe e pai, vem as amizadas, as influências. Sim, é. E a minha família já era, assim, uma família muito conturbada, que vem de vícios, sabe? Vem hereditário, né? Isso. Algo, assim, hereditário mesmo. E desde novinha, eu recebia muitas palavras contrárias, sabe? Assim, na minha vida. E já vinha... Ali já o inimigo já tava numa luta contra a sua vida. Até mesmo da minha família. Sem você imaginar. Certo? Sim. Até mesmo da minha família, quando a minha mãe saiu ali da dependência da família da minha mãe, da família do meu pai, no caso, acabou que as pessoas meio que se levantaram contra a minha mãe, lançaram algumas palavras contrárias. Só que a minha mãe, ela foi criada dentro da igreja. A minha avó, ela é cristã da Assembleia há muitos anos. Ah, não, mas sim, mas mesmo a sua avó sendo da Assembleia, você não ia na igreja, você não tinha noção de nada. Não, porque a minha avó, ela é do Mato Grosso, né? Mãe da minha mãe. Ah, tá. Então, assim, eu não tinha muito contato com ela. Não. E daí, quando a gente saiu e foi ali morar, né? Nesse lugar que Deus preparou pra minha mãe, aí eu, ali eu cresci, cuidei do meu irmão, sempre tive que amadurecer muito cedo, mas nunca tive, assim, um afeto, né? Porque como era só eu, minha mãe e meu irmão aqui em O Claro, assim, mais de família mais próxima. E assim, pessoal, tem um detalhe do testemunho da pastora que você vai contar só no final. Sim. Quem assistiu o vídeo inteiro, no finalzinho ela vai contar que Deus usou, na hora que ela estava ali na rua, usou o que vocês menos imaginam pra estar falando com ela. É, então assim, pastora, esse detalhezinho deixa no final. Tá bom. Tá, que esse, é, até pra gente que tá sempre com ela, é um detalhe que a gente, como assim, que Deus usou aquilo pra falar com ela. Sim. Né, a gente fala, não é possível, por isso que fala que Deus usa quem Ele quiser da forma que Ele quer. Verdade. Mas, então, pastora, como que foi lá, como que foi esse testemunho seu? Sem contar aquele detalhezinho, só no final. É, terminando, né, voltando, e dali minha mãe, como mãe solteira, então vem as amizades ali, né, as más influências. É, e muito cedo, eu acabei entrando, assim, fumando cigarro de menta, brincando, assim, estava na brincadeira, quando fui ver já estava viciada. E minha mãe, ela não conseguia me segurar, né, porque como ela trabalhava, então ali a maioria do tempo passava. Ah, você ficava a maior parte sozinha. Sim. E, então assim, aí eu comecei a sair muito cedo, com 13 anos de idade, já ia pra baile funk, já ia pra forró, já ia, já conhecia a maconha, já comecei a usar droga, e ali foi de mó pior, tudo com má influência. Você chegou a usar maconha ou outro tipo de entorpecente? Sim. Acabei cheirando cocaína também. Cocaína também. Sim. É, e isso, você, Deus foi libertando você desse vício, é isso? Na verdade, é, desde os meus oito anos de idade, a minha mãe sempre me levava na igreja, eu sempre recebi muitas promessas de Deus, né, e, e assim, Deus sempre sinalizava que Ele tinha algo grande na minha vida, só que criança, eu sempre ensaiava louvores ali, né, aí eu louvava desde pequenininha, só que com uns 13 anos de idade foi quando eu me afastei, aí voltei com quase 15 anos, foi quando eu me batizei nas águas. Ah, você batizou com 15 anos. Sim, 14 pra 15 anos ali, e daí eu fui batizada com o Espírito Santo, através do meu irmão e minha mãe que tava indo na igreja buscando pela minha vida. Seu irmão e sua mãe? Sim. Nossa. Só que daí eu não fiquei firme, eu saí, aí eu fiquei, eu sempre ficava assim, me firmava, o Senhor me limpava, era igual porco, né? Ele limpa e ele volta pra lama. Limpa e depois volta pra lama de novo, né? Porque, infelizmente, o ser humano muitas das vezes, ele só aprende a ser dependente verdadeiramente de Deus quando ele não tem chão, quando tá no fundo do poço, e comigo não foi diferente. Quase morrendo, né? Sim. Aí lembra de Deus. Sim. E sempre quando eu ia, parecia que eu voltava pior. Parecia, não voltava, né? Porque na palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele limpa a casa, mas o diabo ali, ele tá ao derredor e quando ele volta, se ele vê a casa limpa, adornada, ele traz mais fete. Ele traz mais fete. Entendeu? Então, assim, sempre voltava em pior. Só que com os meus 18 anos de idade ali, Deus, ele me estreitou a ponto de me fazer perder tudo. Assim, tudo. Tudo o que você fala, tudo? É, o amor, acho que não o amor da minha mãe, mas assim, a confiança, entendeu? E acabei ali me encontrando sozinha, acabei me envolvendo com uma pessoa que judiou muito de mim, me batia e minha mãe queria que eu largasse, ele quase me matou e minha mãe falava... E você muitas vezes não quis. Sim. Aquilo acabou gerando consequências e isso. Porque é tipo, um abismo leva o outro, né? Essa mãe chegou a tirar você da casa dela, como assim? Sim, minha mãe me mandou pra casa da minha tia, falou, não te aguento mais, então vai. Só que, aí através da vida da minha tia que ia na igreja, foi que eu comecei a ir, só que eu ainda tava cheia de vício, né? E minha mãe falava, não, não quero mais você em casa. E ficar nas casas dos outros, quem sabe, é muito terrível. É horrível, né? É humilhação, entendeu? É horrível, né? Então, assim, eu passei um processo muito difícil, a ponto de uma vez eu sair da casa da minha tia, quando eu voltei, minhas coisas estavam tudo na portaria e não tinha pra onde eu ir. Nossa, só Deus. Sim, aí Deus enviou o Pio, né? Que é o pastor Júlio, pra poder, assim, ele falou, malandra, que é o jeitinho dele, né, gente? Eu não vou deixar você na rua, na rua você não vai ficar, então vamos lá pra casa. Pra mim, foi até o momento, eu falei, Senhor, como que eu vou morar com uma pessoa que eu nem conheço? Mas o Bill, pra quem conhece, sabe, conhece ele, sabe o ser humano maravilhoso que ele é, o homem puro de coração e assim, ele me tratou, me respeitou como a filha dele durante dois anos, que foi quando eu te conheci, né? É aquilo, né? Deus sabe trabalhar, né? Deus sabe fazer da forma dele. Sim. Mesmo você não tendo um teto, porque a família acabou deixando, por consequências das suas escolhas e Deus acabou abraçando você de uma tal maneira, mas aí você me conheceu e como que foi o restante da... porque assim, você me conheceu, aí já vem uma outra mudança na vida, né? Sim, na verdade, gente, eu não queria nem casar, viu? Ela queria casar comigo não, viu, gente? Não, eu, gente, eu queria, assim, ficar solteira, falar pra Deus, Deus, eu quero entregar a minha vida é totalmente pro Senhor, eu falei, se eu casar, não, não quero casar, quero ficar solteira, aí Deus usou um vaso falando, filha, começa a orar pelo seu varão Mas aí, o que você falou? Aí Deus falou pra mim. O que você escolheu pra Deus? É, Deus falou pra mim. É, fala pra falar. Ai, gente, se age um pouquinho. Não, fala. Aí Deus falou assim pra mim, né? Detalha como que você quer, eu disse, Senhor, você sabe como que, né? Eu gosto, seja um homem bonito, que louve ali, homem de Deus, né? Que me ame do jeito que eu sou, e é o que eu sinto muito disso, assim, em você, é que você me ama da maneira que eu sou, e, assim, tudo que eu pedi pra Deus, você é. Amém, glória a Deus. Não ficou falando muito, não. Não, fazendo propaganda. Bonito, eu não sei, mas, né? Um homem com caráter, graças a Deus, né? Trabalhador. A gente faz a obra, não é fácil. E que me acompanhasse na obra. Tá vendo? Como Deus é perfeito. Tá vendo você aí que tá assistindo? Só que ele teve que batalhar, viu, gente? A vitória aqui não foi assim de mão beijada, não. Mas tá vendo, gente? Você aí, varão, varoa, que quer uma pessoa certa pra casar, que não vai atrapalhar sua vida, vai fazer você ir pra frente e crescer. Vai somar ali no ministério. Vai somar com você no ministério? Pede pra Deus. Não pede pro vizinho, pede pro amigo, pede pra Deus. E, pastora, pra finalizar. Nossa, mas tem tanta coisa ainda pra falar? Tem ainda? Então, peraí. Caminhada com Jesus. Então, vamos lá, vamos lá. Vai lá. Pode falar? Pode falar? Vai. Aí foi isso, né? A gente se casou, o nosso casamento também foi muito levante. Nossa, uma luta. Como as pessoas se levantaram contra a nossa vida. Eu fiquei ruim. Sim. A gente nem conseguiu, assim, aproveitar. A gente nem aproveitou nada. O nosso casamento, né? Foi assim, Deus, Ele proveu tudo, mas foi debaixo de muita luta. A gente tava, assim, desgastado, exausto, né? Espiritualmente falando. Muito, muito, muito. Mas, pra glória de Deus, estamos aqui. As pessoas falavam, não vai durar três meses e estamos aqui. Né, amor? Há quase cinco anos. Há quase cinco anos já. Pra quem fala demais, Deus vai lá e fala, ó. É cinco anos. É seis, é sete. É eternamente. O último mês da vida. Né? Jesus. É. E foi isso. Aí, assim, o Senhor foi trabalhando a nossa vida, né? Só que, infelizmente, como o Senhor sempre me disse, que o que Ele tem na minha vida é algo muito grande e eu não tenho nem noção. Gente, eu tô sendo super sincera. Às vezes as pessoas falam, nossa, como Deus te usa, como é isso, como é aquilo. Mas eu tenho sempre no meu coração o quão dependente e quina eu sou diante de Deus. Porque a gente tem que ter o temor de Deus, né? Nós não somos nada. E saber que a glória não é dEle, né? A gente não é nada. A gente veio do pó e voltava o pó, né? E eu acho que é aí onde Deus, Ele derrama a graça sobre a vida do ser humano. Ele conhece o coração, né? Porque Deus, Ele jamais é derramar algo sobre a vida de uma pessoa que vai querer a glória que não é dEle. Que não é dEle, né? Que vai querer a glória pra Ele, né? Então, assim, e nos outros ministérios que a gente acabou passando, foi muita humilhação. As pessoas sempre querendo ali, tipo, ferir, machucar. Isso que eu falo hoje na nossa igreja, é o que eu prezo e vou cobrar de todas as ovelhas. Porque não existe ovelha querendo engolir ovelha. Verdade. O pastor querendo derrubar, querendo amar que ovelha. Não. Todo mundo aqui é uma família. A gente tem que se amar. E o principal tem que ter respeito. Respeito, união. E é o que a gente preza. Com certeza. Porque a gente foi muito machucado nesses outros ministérios que a gente passou. É, a gente foi muito machucado. E a gente sabe como que ferem. É, eu acho que até levou pra gente como aprendizado, né? É tudo pra que a gente chegasse aqui hoje. Sim. Fala assim, aqui, entendeu? Só que eu entendo assim, e quantos não tiveram estrutura? Muito. Voltaram pro mundo. Quantas pessoas estão machucadas no mundo por pessoas que não teve amor, sabedoria pra cuidar? Entendeu? Porque a gente ali ainda teve estrutura. Balançou, balançou. Mas a gente perseverou. E quantos que acabaram ali estão no mundo hoje? E hoje, isso tudo tem um preço lá com o Senhor, né? Isso vem um preço. Não quero que não, não. Uma alma vale mais que o mundo todo. Mas a pastora, aquele detalhezinho. O que que... Como que Deus chegou até você? Falou com você? Falou, ó. Você me pertence a isso. Isso marcou muito quando ela falou isso pra mim, porque eu falei, como assim? É, algo diferente. Totalmente diferente. Quando Deus usa um diabo. Pra falar com você. Vamos dizer, eu usou o inimigo mesmo pra falar comigo. Eu lembro que eu tava uma vez na última rua ali da casa da minha mãe, fumando maconha com um colega meu, que é homossexual, e ele passou esse homem junto com o filho e com o neto dele, e assim, eu sempre fui muito assim, gente. É o meu jeito, eu cumprimento todo mundo. Às vezes você vai falar, ah, ela é a mostrada. Não, gente, é o meu jeito. Eu sou o meu jeito. É, realmente ela é assim, viu, gente? E pra mim eu não faço diferença, eu gosto que as pessoas se sintam bem perto de mim, né? E daí, né, esse homem passou, e eu não sabia, ele era da Macumba, né? Acho que ele era pai de santo, alguma coisa assim. E ele passou, e ele falou, oi menina, eu, oi, tudo bem, que não sei o quê. Aí ele olhou assim pra mim, diferente, ele fixou o olho em mim e falou assim, é, você tem um coração puro. O cara lá de cima quer você na casa dele. Olha isso. E ele manda um anjo negro falar pra você. Porque o que ele tem na sua vida é dentro da casa dele. Olha isso. Um demônio, gente, ele me olhava, até me repito falar. Ele me olhava com o olhar assim, tipo assim, até, até quando, quando Deus quer usar, ele usa até o diabo. O demônio pra falar com você. Entendeu? Porque ele me olhava com o olhar de ódio. E eles não falam Deus e Jesus, né? Ele fala o cara lá de cima. Sim. Eles não falam. O próprio inimigo foi usado. Mas ele sabe o quão grande o nosso Deus é. Sim. E, infelizmente, o demônio, muitas das vezes, tem até mais reverência, mais respeito com a presença do que muitas pessoas, muitos seres humanos que brincam com a presença de Deus. Entendeu? Sim. Entendi. Mas legal, pastora. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo, pela nossa gravação, pelo seu testemunho edificante. Ah, mas ainda não acabou ainda. Não acabou ainda? Não. Meu Deus, tem mais coisa? Então vamos lá. Quando Deus deu o ministério, vai lá pra gente. Bora, fala aí. Vamos lá. Vamos lá. E agora estamos aqui com a Igreja Estrela de Davi. E com o podcast Maná. O podcast. É. É? Gente, eu não tenho muita intimidade com a câmera, não. Ah, é. Tem jeito, mas... Eu também, eu também. Eu não tenho muito também, não. Tem sim, mais que eu. Mas, gente, que legal. É, o Maná veio e a gente... Isso é promessa, né? Foi promessa de nós três. É... Eu não sou entrevistado da gente, mas eu tô comentando um pouquinho, porque eu faço parte, né? E graças a Deus. E a gente também é uma família. Sim. Né? Deus levou a gente em muitos lugares. Nunca imaginei fazer parte de um ministério que ia ser itinerante. E Deus ia... A gente louvava, esse violão saia a fogo, né? A presença de Deus, a gente não... Né? Verdade. Porque a gente não é digno. A gente é falha, pecador, né? É, só um detalhe. Às vezes as pessoas podem pensar, nossa... É, porque eu falei assim, bem pincelado. Não falei assim, profundamente. Mas eu quero contar um testemunho que Deus traz no meu coração. Os perigos que ocorria. Teve uma vez que tava eu e uma amiga minha na casa de dois colegas da gente. E a gente tava ali usando droga, cocaína. É... E de repente um me chamou pra ir no quarto. Ele, ah, vem aqui que não sei o quê. E gente, de verdade, perante Deus, as pessoas podem me julgar por eu viver em baile funk, mas eu nunca fui de me deitar com qualquer um. É... Tinha os meus ficantes ali, né? Acabava... Mas, assim, não. Eu tinha muita vergonha. E... E eu lembro que ele queria ficar comigo. E ele grudou no meu braço pra me arrastar pra dentro. E eu falei assim pra ele, não. E de repente veio o Gustavo, um moço. E ele viu. Porque ele queria, acho que, abusar, fazer alguma coisa comigo. E ele, tipo assim, viu a situação. E ele saiu de lá e veio no corredor. E falou, o que que tá acontecendo aí? Aí foi quando ele foi e me soltou. E eu saí. Então, assim, isso é só um pedacinho dos perigos que ocorria. Livramento, hein? Sim. Então, por isso que eu falo. Só quem teve vício sabe a prisão que é. Só quem teve vício sabe como que é. Porque o meu dia não começava se eu não fumava um cigarro, se eu não fumava um baseado. Eu não dormia enquanto também não fumava. Então, assim, era totalmente escrava. Dependente de escrava. Dependente mesmo. Sim. Aí fala assim, nossa, mas você não trabalhava. Como que... Gente, o diabo traz. Assim, os amigos de droga. Sempre tem ali. Sabe? O inimigo, ele sempre investe em você. Aí quando você tá no fundo do poço, é onde ele traga a sua alma. Sim. Entendeu? Mas pela infinita misericórdia do Senhor, eu tô aqui. Amém. Glória a Deus. Mas antes de finalizar, que palavra do Senhor você deixa pra quem tá assistindo até o final esse primeiro vídeo do podcast, Maná? Sim. Eu sei que muitas das vezes na nossa caminhada, a gente passa por muita perseguição, humilhação. Só que eleva os teus olhos pro alto. Salmos 121. Da onde vem o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, não vem do homem. E quando a gente eleva os nossos olhos, né? Como o Davi vai falar, a gente eleva os nossos olhos pro céu, pra Deus. É onde a gente vence. Porque daí o que o homem fala, o que as pessoas falam, já não vale. Não importa mais. Não importa. Então você vai rompendo as barreiras. Porque o homem e o inimigo, eles tentam colocar barreira ali pra você não romper, né? Pra você não vencer e conquistar o que Deus tem na sua vida. Mas quando você eleva os olhos pro alto, hum, o inimigo ele tomba. Porque ele sabe que a tua confiança tá em Deus. Tá em Deus, né? Amém. Gente, muito obrigado pra você que ficou até o final. Que esse testemunho te edifique. Que você possa compartilhar, pra que você possa curtir em nome de Jesus. E que você possa também aguardar o próximo vídeo, o próximo testemunho. Que eu sei que de os primeiros vai ter milhares e milhares em nome de Jesus. É, eu quero contar mais um testemunho. Gente, quando eu pego pra falar, eu vou ter que falar porque o Espírito Santo tá me incomodando. Teve uma vez também que eu e umas amigas minhas estavam no pagode. E a gente falou, não, vamos pro funk, vamos pegar uma carona. E daí tinha um homem. Aí a gente falou, a gente tá em mais meninas, né? Ele não vai fazer nada com a gente, né? E daí a gente montou no carro e a gente foi. Ele deixou a gente lá na porta. E eu fui no banco da frente. E ele falou assim pra mim. E eu sempre fui muito comunicativa, como eu disse. E ele falou assim pra mim. Eu abri a porta assim, minhas meninas desceram. E ele pegou e falou assim pra mim. Ó, hoje eu ia me matar e eu ia levar vocês juntos. Eu ia trancar o carro e eu ia jogar o carro na frente do trem. Nossa. Foi. Ele falou pra mim. E eu já era batizada. E eu tinha me afastado da presença de Deus. Então assim, o inimigo de todas as maneras. Todo quis levar a sua vida. Sim. E eu falo pra você, quando Deus tem um propósito, ele esconde a gente, mesmo a gente não merecendo. E ele falou isso pra mim. E por que que ele disse? E aquele dia, gente, eu via demônio em todos os lugares dentro daquele funk. Falei, não. E eu fiquei, sabe? Eu falei, Senhor, e aquilo ficou no meu coração. E ele falou isso pra mim. Eu ia me matar. Porque você tá vendo o carro é automático. Então foi muito deslivramento, gente. Mas qualquer dia eu conto assim detalhadamente. Amém. Com certeza vai ter mais vídeos pra contar detalhes e tudo. Sim. Mas, que Deus abençoe, pastora. Obrigado por esse tempo, por esse testemunho. Obrigado a cada um. Se inscreva, curte e compartilha. Sim. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima. Que Deus abençoe, gente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, gente.